Música Para qualificar a atividade da suinocultura na região norte do estado, especialmente em práticas que envolvem o manejo adequado de dejetos, solo e água, a Emater estabeleceu um contrato de cooperação técnica com a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia Santa Catarina. O projeto é desenvolvido em três municípios da região que tem unidades de referência, Rondinha, Pinhal e Palmitinho. A intenção por trás dessa parceria é contribuir com a evolução da atividade da suinocultura, principalmente nas áreas de manejo e uso adequados dos dejetos produzidos, transformando a atividade em oportunidade na integração com outras atividades. A Emater, ao longo dos últimos 30 anos, mais precisamente, acredito que desde o começo da Embrapa Suínos e Aves, que fica localizada em Concórdia, nós temos feito vários trabalhos. Nós já trabalhamos na área de nutrição de suínos, já trabalhando na área ambiental, já trabalhamos também na área de biogás e na área de construções de pocilgas. A Embrapa fez um grande trabalho sobre dimensionamento de altura, tamanhos de pocilgas. E agora nós estamos trabalhando em três linhas, basicamente. Uma linha que é a questão ambiental, que é manejo de dejetos, aplicação de dejetos no solo e dimensionamento da quantidade a ser aplicado no solo. A outra área é a área de custos de produção, que inclusive nós temos aqui um treinamento sobre custos de produção de suínos, utilizando um software, um aplicativo da Embrapa Suínos e Aves, que eles desenvolveram ao longo dos anos, ela tem trabalhado também na área de custos. E a outra área que nós estamos trabalhando é a área de produção, nós estamos trabalhando a produção de suínos também, que envolve então três regiões, a região de Santa Rosa, a região aqui de Frederico Westphalen e a região de Lagiado, cada uma com as suas especificidades e com seus projetos de suinocultura. A Imater, ela trabalha em aproximadamente 100 municípios na área de suinocultura e, por exemplo, o manejo de dejetos são mais de 1.200 produtores que nós devemos atingir no ano de 2018. Pela importância e expressividade que a atividade da suinocultura tem na região norte do estado, sendo 33 municípios que produzem suínos em escala comercial e uma atividade que envolve cerca de 800 famílias, a proposta para a realização desse projeto, em parceria entre Emater e Embrapa, surgiu pela necessidade de avançar nas práticas para contribuir com esse sistema de produção e que envolve o manejo de água, solo e dos dejetos de suínos. Então, a nossa preocupação é de instrumentalizar cada vez mais os nossos colegas para repassar informação e conhecimento aos produtores, principalmente na área de manejo de água, manejo de solos e manejo dos dejetos, que são aquelas, no sistema integrado, digamos assim, aquelas atividades que nós podemos colaborar com os produtores. Então, as atividades básicas que são trabalhadas, no primeiro momento, é o manejo da água, e aí o manejo da água no sentido de que o produtor tenha uma água de qualidade para fornecer para o rebanho, depois que ele possa também, de uma forma sustentável, coletar a água da chuva através do telhado, e aqui nós temos um exemplo de uma cisterna, onde o produtor, mesmo com água à vontade, de qualidade, ele mesmo assim coleta a água da chuva, mas também com a implantação ou instalação de hidrômetros na pociuga, ele regular a quantidade de água, que muitas vezes é desperdiçada, e acaba indo para as esterqueiras, aumentando então o volume dos dejetos. Na área de solos, começa com monitoramento, através da análise do solo, para conhecer o solo, e daí conhecendo os dejetos que tem aqui na propriedade, poder fazer uma recomendação mais afinada. E manejo dos dejetos, no sentido de ter ele como uma oportunidade, não como um resíduo que preocupa a toda a sociedade, e principalmente quem está ligado ao meio ambiente. Então, os dejetos, eles devem ser aplicados de acordo com a recomendação técnica, de acordo com a legislação, mas sabendo o que o dejeto tem de nutrientes e colocar na pastagem, na cultura do milho, enfim, várias atividades para ter melhores resultados. Então, o dejeto tem que ser produzido, ele tem que ser bem armazenado e bem utilizado para termos resultados econômicos, mas também procurando não agredir o meio ambiente. Como parte desse trabalho, extensionistas rurais da EMATER vem participando de capacitações envolvendo práticas referentes aos temas propostos pelo projeto, como gestão da água na propriedade, manejo dos dejetos e a valoração da economia dos dejetos animais. Diferentes módulos de capacitação foram realizados para contemplar essas temáticas. A última capacitação do grupo foi sobre a área de gestão econômica da suínocultura, ministrada pela Embrapa. O pesquisador Marcelo Miele explicou a importância do controle de custos e do planejamento para a organização da atividade da suínocultura e da propriedade rural como um todo. Nós vemos hoje em dia que, tão importante quanto cuidar da produtividade, dos índices zootécnicos, das questões de arraçoamento, das questões ambientais, também é fundamental ter uma dedicação e uma visão mais acurada das questões ligadas à gestão. Dentro da gestão, podemos citar questões ligadas à gestão da mão de obra, controle de documentação e tem também a questão da cultura de custos no estabelecimento agropecuário. Em relação a custos, é fundamental esse acompanhamento de custos, porque geralmente, sobretudo nos estabelecimentos de menor porte, as contas da família estão misturadas com as contas da atividade agropecuária. É claro que é impossível separar tudo, sobretudo quando eu tenho a questão da mão de obra familiar e que não recebe um salário, mas sim retira as sobras da atividade. Mas é fundamental eu começar a organizar isso. E nós entendemos que, nos estabelecimentos integrados de frango e de suínos, é possível, a partir de uma metodologia simplificada, estimar custo de produção, renda agrícola, retorno sobre investimento e geração de caixa da atividade. A Embrapa desenvolveu duas ferramentas para auxiliar nesse trabalho. O aplicativo Custo Fácil e a planilha para calcular os custos de produção de suínos e aves na propriedade rural. A partir desses instrumentos, a intenção é gerar um banco de dados completo que contém informações como o custo de produção, custo de investimento e sobre a qualidade dos dejetos. Os técnicos da EMATER receberam orientação e foram capacitados para utilizar as ferramentas a campo, junto às famílias envolvidas com a atividade. Mesmo nesse projeto, ele tendo esse foco da destinação de dejetos, enfim, mais nessa questão também, envolvendo o ambiental, não poderia faltar essa organização econômica, que realmente é importante, que faz toda a diferença na propriedade. Com certeza, são os três pilares da sustentabilidade, a questão ambiental, a questão social e a questão econômica, tem que dar lucro. E para saber se está dando lucro ou não, eu tenho que ter um termômetro, eu tenho que fazer a medição disso. Geralmente, nós vemos que a medição de custos pode se tornar algo muito complexo. E não é para tanto. A gente tem que desmistificar a questão dos custos. E a partir dessa experiência de acompanhamento de custos a campo, nas integrações, foi possível desenvolver um aplicativo, que hoje o nome dele é Custo Fácil, que reflete exatamente isso. É a partir de uma ótica simplificada, reduzir a complexidade das planilhas que estão aí disponíveis para se chegar a uma estimativa de custos. Então, hoje, com o aplicativo que nós estamos na versão 2.0 agora, é possível, com 22 informações, o produtor ou a produtora calcularem esses indicadores econômicos. Na região onde está sendo desenvolvido o projeto, foram implantadas três unidades de referência técnica em propriedades rurais. Propriedades dos municípios de Pinhal, Palmitinho e Rondinha foram selecionadas para esse projeto. No município de Rondinha, a propriedade da família Frigueto, localizada na linha Lagiado Seco Santa Lúcia, é uma das unidades de referência desse projeto. Colocando em prática as orientações e o planejamento proposto, alguns indicadores já puderam ser observados nas propriedades referência do projeto. Então, a partir das análises realizadas, que indicadores já foram observados até o momento aqui na propriedade? No início, quando não tinha homogenizador, se tinha uma leitura inicial em torno de densidade, falando de densidade em 1013, e no final da esterqueira via para 1030. Então, tinha uma desuniformidade muito grande. Os primeiros carretos de esterco que eram espalhados eram quase por água e no final uma concentração muito grande de nutrientes. Com o homogenizador, essa densidade agora está em torno de 1020, 1023, em toda a esterqueira. Então, o produtor leva a mesma quantidade de nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes para toda a área de pastagem, tendo assim uma resposta bem melhor, inclusive na parte de produção de pasto e na parte ambiental também, porque ele não concentra uma quantidade muito grande de nutrientes em uma única área de pastagem. Para a família envolvida com a atividade, a participação no projeto já trouxe resultados positivos para a propriedade. Desenvolver as atividades produtivas de forma adequada e sustentável, garantindo a geração de renda e a qualidade de vida. Esse é o objetivo da família. A redução da quantidade do volume de esterco, qualidade, então áreas que iriam possíveis 5 ou 10 cargas, agora a gente pode reduzir viagens, então a gente está ganhando em cima do custo, a hora máquina, e o que conta muito é a qualidade do esterco com essa redução de volume. E o que é aplicado na pastagem, enfim, o que vocês observam, as diferenças, o que vocês já faziam antes, o que é observado agora, que diferenças vocês conseguem ver agora do esterco que é fornecido na pastagem? A diferença é grande porque um esterco assim, agora ele é mais homogêneo, então a produtividade dele, a resposta dele para a planta, é bem superior por estar levando todos os nutrientes em uma única vez, ou seja, antes a gente aplicava líquido, depois a matéria seca, agora não, agora com a homogenização de tudo, vai ser fornecido para a planta tudo completo, conforme precisa, conforme a recomendação técnica. E a pastagem está respondendo, vocês conseguem ver esses resultados também na pastagem? Sim, a pastagem responde, tanto é que dá para ver a olho nu, aonde que é aplicado o esterco com a homogenização e aonde não é. As atividades de qualificação para técnicos e produtores continuam sendo realizadas. Em janeiro de 2019, os resultados já obtidos pelas famílias serão socializados em três dias de campo, realizados nas unidades de referência técnica do projeto. Na oportunidade, participarão as famílias de toda a região que trabalham com a atividade da suínocultura, técnicos e representantes de empresas ligadas ao setor. A finalidade deste projeto é, através da conjugação de esforços de forma articulada com o setor produtivo e inserida em uma rede de parceiros, buscar atender as demandas e questionamentos que vêm sendo colocados pelo público interno e externo. Dessa forma, o projeto visa subsidiar a gestão e as estratégias privadas de produtores e demais atores envolvidos na cadeia produtiva da suínocultura. A podridão da coroa é um mal que pode prejudicar a produção de bananas. A forma correta de manejo para evitar a perda dos bananais é o tema de hoje do Emater Responde. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Morrinhos do Sul, no litoral norte, onde 650 famílias de produtores rurais se dedicam ao cultivo de banana. Nós viemos até aqui para responder a dúvida técnica do nosso telespectador, José Antônio Marques, que nos escreve da cidade de Tocantins, em Minas Gerais. E ele nos conta que possui um pequeno bananal com 100 tolças que produzem bem, mas está acontecendo um problema. Quando as bananas começam a amadurecer, os cabos vão pretchando. À medida que elas vão ficando mais maduras, o preto vai tomando conta da banana até que ela fique toda estragada. E ele pergunta, que mal é este e como combatê-lo? E quem vai responder a dúvida técnica é o nosso extensionista, aqui em Morrinhos do Sul, José Osmar Munari. É contigo, José Osmar. Olá, José Antônio. O problema que está acontecendo nas pencas de banana é uma doença chamada podridão da coroa. Esta doença ocorre em função de uma série de fungos que já estão lá na lavoura, lá no meio do bananal, e que conforme o manejo que a gente faz, tem uma maior ou menor intensidade. Estes fungos se multiplicam mais quando a gente, ao trazer um cacho de banana do bananal até a casa de embalagem, ou o local onde a gente for realizar a despenca, neste local nós tivermos restos de cultura onde se depositou para haver uma maior proteção da banana no chão e ele vai multiplicando essa quantidade de fungos e dessa forma a banana quando fica esperando o tempo da maturação ela já está contaminada e ocorre o problema esta podridão da coroa. Bom, o que que nós podemos fazer para evitar este problema? Uma das formas é ter um o bananal com uma densidade adequada, não com sobras de bananeiras, é uma toceira, normalmente a gente acompanha com mãe, filha e neta e não uma quantidade grande de brotação, então a desbrota adequada é uma das coisas que ajuda a minimizar o problema. A segunda coisa é se ter o local onde se faz o preparo da banana, fazer banana aqui no sul é o termo que a gente utiliza, é necessário que se tenha um local com um asseado, de uma forma que não tenha resto de cultura, folhas de bananeiras que estão ali já secas e assim por diante. E uma terceira coisa que é uma prática que se utiliza sempre aqui no preparo da banana, no fazer a banana, neste nosso termo regional aqui, é a adição de fungicidas na água. Quando é feita a despenca do cacho da banana, se faz na água e nesta água tem uma quantidade de fungicida. Existem algumas marcas que são da produção convencional e outras que são da produção orgânica. Os locais onde se vende produtos, eles têm uma série de marcas diferentes de produtos tanto orgânicos quanto convencionais que podem ser utilizados na água onde se faz o preparo dessa penca para depois a classificação, a colocação nas caixas e para levar até a climatizadora e isto simplesmente reduz grandemente o problema da podridão da coroa. Papel e caneta na mão que no próximo bloco tem a receita da semana pêssego trufado. Legenda Adriana Zanotto